Olá galera do por onde foi? Seja bem vindo a mais um vídeo eu sou a Nath, esse é o Marcos e essa aqui é a Juscelina a gente está montando o motorhome e vocês já estão acompanhando aqui há vários vídeos e hoje nós temos muito mais coisas para a gente fazer um rô eu estou enrolando aqui você já não tinha mais assunto vem amor você que é o bichão desse canal eu sou o Marcos, acabou e agora vão trabalhar no vídeo anterior a gente mostrou aí fazendo o revestimento interno do banheiro a gente falou que usou a CM, PU mostramos várias outras coisinhas também e hoje nós temos muito mais trabalho pela frente o que a gente vai fazer hoje amor? olha, talvez a gente mexe com os armários armários, armários se você estava aqui desde o início, desde a época da Vandite viu o parto que foi para a gente conseguir fazer os armários daquele carro depois o Marcos pegou a manha, fez um armário de aproximadamente 800km para a Vanilla ele tinha 2,10m era muito grande e foi um sucesso, então vamos ver como vai ser Juscelina, se ela vai ser sortuda que nem Vanilla ou azarada igual a Vandite sucesso você entende por ele não ter caído né? é, exato porque o acabamento, o fechamento, o negócio estava bem mais ou menos agora não caiu a sucesso não, não caiu a sucesso, aguentou todo o tranco da viagem e o de Vanilla era bonito amor? era, nossa eu fiz curso parece que é filho né, eu não vejo defeito naquele carro eu fiz um curso 6 meses de facenaria em Massachusetts é? Ohio, nem Ohio é Massachusetts já é o próprio estado é o que caramba, você é o bichão mesmo hein, parabéns você é o bichão mesmo hein doido é o de procurar no meu currículo sei lá dando continuidade aqui então a construção fiz a primeira estrutura do armário que é parte quarto, parte cozinha que vai bem aqui bem nessa área aqui do carro desculpa tá escuro que eu não tenho luzes ainda não tenho bateria apesar dos LEDs já estarem instalados ainda não tenho bateria e agora eu vou começar a estrutura desse armário aqui que vai dar um pouquinho de trabalho por causa desses canos aqui do ar condicionado que vinha na ambulância que fica bem aqui e vou ter que fazer esses tipos de recortes a Nath queria um baú muito alto então esse armário aqui vai ficar um pouquinho menor do que o habitual mas teremos muito espaço aqui dentro Chegando o dia Novo dia de trabalho começando hoje o Marcos tá aqui lutando contra os mosquitos esse negócio de não tomar banho tá dançando ontem vocês viram eu espero que ele tenha mostrado aqui que a gente fez a gente não ele fez o armário eu vim ver e aprovar esse negócio hoje e aí a gente colocou já os batente você veio aprovado porque se tivesse uma merda eu ia mandar fazer de novo não é o controle de qualidade agora? eu sou com certeza de qualidade eu sou a chatice eu sou a chefe a boss que manda e desmanda aqui nessa construção o maluco é brabo bom então e aqui a gente fez um batentezinho que não tinha da última vez nos nossos outros motorhomes porque a gente achava que ia aproveitar mais espaço só que acabava que forçava muito a dobradiça a tranca né aquela tranca que a gente colocava a gente achava que forçava muito porque eu queria tacar todas as minhas blusinhas do mundo dentro do armário e aí agora o Marcos tá colocando já a dobradiça que é uma parte muito tensa muito difícil mas nada comparado com o pistão o pistão ainda que é a parte mais tensa na minha opinião vamos ver se ele tá fazendo merda aqui venham comigo conferir esse trabalho e aí Marcolino? deu certo? vamos ver como botar até aqui da teoria tá tudo certo beleza tá difícil? não, não, aqui é tranquilo o problema é que quando eu erguer o armário essa parte é muito difícil você já fez tanta besteira em armário na nossa vida, né amor? e eu? não eu sou quase um marceneiro é o bichão da marcenaria todo mundo já sabe móveis planejados comigo meia eu sou eu sou eu sou eu sou Música Chama o Samu, amor Já tá na ambulância Tô exausta Eu tô muito cansada Você tá assim só porque fez o armário De quem foi a ideia de montar o motorhome Sua Vamos viajar acampando, amor Nossa, só de montar a barraca Tá, você monta a barraca, a gente viaja acampando Não, cancela Colchão de ar ali, ó Meu Deus, amor, que canseiro, gente Eu já não vou nem me mexer Mas tá aqui o armário, aparentemente Enquanto não cair, ele tá aqui Ah, mostra que você não gosta de forro Dá pra botar forro, mas a Natália não gosta Sério, vem aqui, raciocina comigo Tá dando pra chegar aqui no fundo? Imagina que eu tô a madeira ligando aqui Até aqui embaixo Eu ia perder uns três dedos de profundidade aqui em cima E uns dois dedos aqui embaixo Pra que que eu vou querer um negócio que vai deixar Levar menos blusinha? Levar menos pote? Menos tapaué? Eu não Eu quero atacar meus trem E ficar apertando até lá no fundo Agora a gente colocou essa barreirinha aqui, né Que aí eu consegui encaixar minhas blusinhas Elas não ficam caindo igual da outra vez E aí A gente botou a tranca aqui também Trancou? Aí Trancou Trancou, opa Trancou E aqui também, ó Deixa eu abrir aqui pra vocês Obra Aqui o pistão é forte, ó Tem um pistãozinho Ah, aqui a gente vai ter que botar um fundo Porque acabou que minha medida ficou um pouco maior Porque eu coloquei a madeira aqui de lado, ó De lado aqui, ó Em vez de botar em cima Aí ficou um pouco maior Ganhamos armário Mais brusinha A Natália, meu Deus Mas depois ela pensou É, o armário foi o maior Então eu coloquei aqui umas cantoneiras de sustentação Além de estar preso aqui pelo teto Está preso aqui também pelas cantoneiras Que a Natália ficou desconfiada Depois vai vir um forro aqui, ó Ligando o colchão Aqui não é o colchão, né Essa base aqui de coluna Até aqui em cima Porque ele entra aqui dentro, ó Olha o meu dedo entrando aqui Opa, aqui E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo Vamos ver quanto brusinha que vai caber aqui, né Será que cabe todas as minhas roupas, amor? Você não vai levar todas as suas roupas, amor Tem que ser só um pouco de roupa, né Mas ainda bom É, vamos lá que a gente tem mais armário Só que agora a gente está bichão dos armários Vai ser fácil Não, não fala mais de armário, amor A Natália está vindo, você é leve esse Gente, pelo amor de Deus Não me mandem mensagem Querendo comprar esse carro O carro não é meu Se fosse meu, já estava vendido Comprar a motavan, né, amor? O pessoal está querendo comprar esse carro Toda hora Depois sabe, vende a Ranger, me vende a Ranger Não vende a Ranger, não Nem é nosso, gente Você acha que a gente ia ter um carro parado? O povo pira na Ranger Deixa eu ver se ela está aberta Tipo, hoje em dia estava aberta Não, ela está aberta Cara, aqui dentro ela está arrumadinha, está vendo? Mas o dono não vende, gente Não adianta Ele ama o carro Ele ama o carro, não adianta Está até com o pneu arriado do outro lado lá Não adianta Não vou vender Ah, é só botar uma camper em cima, né? É E vai embora Bom, botando o armário aqui Então nós vamos terminar agora colocando o batente E também colocando a tranca Natália, até que esperte, você vai fazer sozinha Enquanto eu tiro um cochilo Gente, eu fico muito estressada Eu nunca vou poder construir um carro sozinha A gente falou isso nos vídeos atrás, né? Eu não tenho psicológico Eu fico estressada Quero desistir já Ainda bem que o Marcos veio Vamos mostrar como é que ficou esse armário aqui pra vocês Está trancado Vamos ver se deu certo Sinal que a tranca funciona Ó, ele é um armário pra guardar normalmente Ou as roupas do Marcos Ou a gente guarda a camisa dele Roupa dele Vamos ter que mencionar isso aqui Está vendo esses dois buracos? Enquanto eu estava pregando Eu estava do lado de lá E a Natália estava desse lado daqui Aí eu falei Mô, essa madeira que está do lado aí Ela está boa? Tem algum furo? Ela, não Eu tinha acabado de almoçar Eu estava com muito sono Eu estava só apoiada assim no armário Aí eu botei a mão aqui embaixo E falei Não, eu não estou sentindo furo nenhum Aí eu fui, preguei E de repente eu botei a mão por trás E senti o bão Eu falei Mô, eu estou pegando no buraco aqui Mas é que esse aqui depois a gente coloca aquele tapa-furos, sabe? Branquinho Oh meu Deus A gente tem mais madeiras Poderia ter usado É, mas esse aqui está dentro do armário Ninguém vai ver Olha aqui Depois você vai ficar procurando esse negócio Estava dentro do armário A gente não queria achar É verdade Já roubou O que mais que a gente fez? Vem aqui comigo, câmera, aqui embaixo Prendemos também aqui o armário A tampa, né? Do bausão E aí quando você abre, ó Ele vai até o final E aí você pode ficar sem as mãos E aqui tem muito espaço E o medo que a gente estava Era da altura Agora como já está pregada por sempre Ó, mas ficou tranquilo Aí se você for muito Uma pessoa muito alta Aí talvez pegue um pouco Mas pra mim, né? Que o Marcos normalmente Senta no banco giratório Normalmente a Natália que usava aí Eu ficava normalmente nesse banco aqui Que é o dela de passageiro Eu girava e ficava Então tá super ótimo Tá de boa o tamanho Eu tava preocupado com a altura aqui da porta Que ela tem aqui, ó Eu tenho a diferença pra botar a mão Embutir e puxar Que a gente evita precisar de puxador, né amor? Pra não bater a cabeça Hoje foi um dia cansativo, né amor? Nossa, eu tô exalta Hoje foi pesado Não, então chega por hoje Vocês devem estar cansados aí de ver o vídeo, né? Sentado no sofá olhando E dando pitaco Comendo a pipoquinha Falando que tá feio, né? Falando que tá torto Que vai cair Eu conheço a SES Não, gente Para tudo Deixa um elogio aqui embaixo Não precisa ser nenhum elogio Fala só um Eu acredito em vocês Ou vai dar tudo certo Não precisa nem elogiar Só deixa uma palavra de incentivo aí nos comentários Você que tá assistindo a nossa Constituição Ainda não tá inscrito no canal aí Pô, eu vou ficar chateado Se inscreve aí Segue a gente lá no Instagram também Não custa nada É grátis Deixa aquele like maroto E a gente se encontra então no próximo vídeo Tchau 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 Tchau